TV Câmara Campinas Bom dia a todos. A Escola do Legislativo de Campinas, Elecamp, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola CIE, promove nesta manhã a palestra Saúde e Meio Ambiente. Convidamos para compor a mesa de abertura o presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente, vereador Luiz Carlos Rossini. O diretor da Elecamp, Sr. Roberto Delfino Jr. E a instrutora do CIE, Leila Veríssimo. Uma vez composta a mesa, convidamos os presentes a receberem nosso palestrante de hoje, Dr. Carlos Eduardo Cantúzio Abrão. Convidamos os presentes para execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Cidade de Campinas. A Cidade de Campinas 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 surge a figura do prefeito, que passa a dividir com as câmaras a função de administrar as cidades. Em Campinas, Antônio Álvares Lobo foi o primeiro intendente a cumprir as funções executivas. Na época da Proclamação da República, Antônio era o presidente do Clube Republicano. A Proclamação da República alterou mais uma vez as funções das câmaras municipais. Desde esse período, a história do poder legislativo registra muitos momentos. O que talvez seja o mais marcante e dramático, aconteceu em 1930, quando o governo revolucionário de Getúlio Vargas dissolvia as câmaras municipais, as assembleias provincianas e o Congresso Nacional. Em Campinas, após 133 anos ininterruptos, o poder legislativo foi suspenso. Com a promulgação da Constituição Federal de 1946 e o fim do Estado Novo em 1948, os eleitores brasileiros voltam às urnas para escolher seus novos representantes. Desde 2005, Campinas conta com 33 vereadores. Este número leva em conta o número de habitantes registrado em censo demográfico e observa o limite estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Em 2007, a Câmara deixou de funcionar no passo municipal da Avenida Anchieta e instalou-se na Avenida da Saudade, no bairro Ponte Preta. O prédio da Câmara conta com 6 mil metros quadrados de construção e uma área de 10 mil metros quadrados. Aqui, funcionam as principais estruturas administrativas para que a Câmara Municipal de Campinas cumpra sua função de criar leis, produzir políticas governamentais e fiscalizar o Executivo. O prédio da Câmara destaca-se pela preservação do meio ambiente e também resgata sua história com a galeria de todos os presidentes que ocuparam o cargo. O plenário é o principal espaço da casa. Nele são realizadas as reuniões ordinárias, extraordinárias, onde os vereadores votam os projetos de lei. É também o espaço democrático, onde a população tem acesso livre. E nele são realizadas também palestras, cursos e apresentações artísticas. Os projetos de lei são elaborados pelos vereadores com o apoio de seus assessores. Antes de irem à votação, são protocolados. No setor de protocolo, o projeto de lei é registrado e recebe um número. A partir daí, será apreciado pelas comissões permanentes da casa. Comissões são órgãos técnicos e têm o objetivo de estudar e emitir pareceres especializados sobre questões de interesse específico. Concluída esta etapa, o projeto é encaminhado à presidência da casa, que também é responsável pela pauta de projetos que serão apreciados nas reuniões legislativas. O presidente representa toda a instituição da Câmara Municipal de Campinas. É ele quem toma as decisões financeiras e estruturais da casa. O presidente é eleito pelos 33 vereadores a cada dois anos, numa eleição por meio de voto direto. Nas reuniões ordinárias, os projetos são aprovados ou não pelos demais vereadores da casa. Caso sejam aprovados, são encaminhados ao prefeito e, se sancionados por ele, são publicados como lei no Diário Oficial. Caso o prefeito vete o projeto após 30 dias de análise, os vereadores podem manter ou derrubar o veto. Se derrubado o veto, o projeto é publicado no Diário Oficial de Campinas como lei. Os projetos são votados em primeira e segunda discussões e turno único. Projetos de resolução de decreto legislativo não necessitam da sanção do prefeito. Atualmente, as reuniões ordinárias são realizadas todas as segundas e quartas-feiras, a partir das seis horas da tarde. Além das reuniões ordinárias, o Poder Legislativo também pode realizar reuniões extraordinárias, que acontecem quando há necessidade de se agilizar a votação de um projeto, sendo convocadas pelo presidente da Câmara ou pela maioria dos vereadores. Durante o recesso parlamentar, somente o prefeito da cidade é que poderá convocar. As reuniões solenes são destinadas às comemorações ou homenagens. A Câmara Municipal de Campinas conta com o departamento de cerimonial, responsável por toda a organização dos eventos promovidos pela Casa. A atividade parlamentar também é exercida por meio das comissões. Estas podem ser permanentes ou temporárias. As temporárias dividem-se entre comissões especiais de estudos e comissões especiais de inquérito. Após formadas as comissões, os parlamentares realizam as reuniões no plenário ou na Sala Sílvia Pascoal, também conhecida Plenarinho, pois oferecem um espaço adequado às reuniões com um pequeno número de pessoas. As reuniões são sempre assessoradas pela Diretoria de Assuntos Legislativos, que é responsável por toda a organização e pelo trâmite dos trabalhos. O caráter dessas reuniões é definido pelo Regimento Interno, conjunto de normas que rege, disciplina e regulamenta o funcionamento da Casa Legislativa. O resultado de todo esse trabalho é organizado e arquivado na Biblioteca da Câmara Municipal. O acervo conta com 5 mil volumes, entre obras e periódicos. O primeiro livro de atas e projetos data de 1798. Todo este material está disponível à pesquisa no local e pela internet. Na Câmara Municipal de Campinas, os 33 vereadores contam para o desenvolvimento de seus trabalhos com o apoio de uma estrutura que compreende vários departamentos e setores. Junto com o Poder Executivo e Judiciário, a Câmara Municipal forma os três poderes de Campinas. O trabalho desses poderes tem o mesmo sentido, desenvolvimento, progresso e a garantia do espaço democrático em nossa cidade. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o diretor da ELECAMP, Sr. Roberto Delfino Jr. E, em segundo lugar, obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu tenho certeza que a palestra que vocês vão ouvir vai trazer um grande enriquecimento para vocês e para quem vocês vão passar. Queria cumprimentar, nesse momento, o vereador Rossini, que é vereador dessa casa, palestrante, e sempre trazendo temas consideráveis, temas bons, para que vocês possam enriquecer mais esse conhecimento seu. O Rossini é um vereador que, eu posso dizer, ele está presente no CIE constantemente. Quero cumprimentar também a diretora do CIE, a gerente do CIE, que é a Rosângela, hoje representada aqui pela Leila Veríssimo, que é coordenadora, é monitora do CIE, que também tem nos dado sempre o prazer de estar presente. Quero também cumprimentar o nosso palestrante, que vai trocar algumas ideias junto com o vereador Rossini, o doutor Carlos Eduardo Cantúcio Abraão. As coisas que ele trouxe para vocês é surpresa, mas é muito boa e agradável. Vocês vão ver. Nessa oportunidade também, eu trago os cumprimentos do presidente dessa casa, o vereador Rafa Zimbaldi, que vocês sejam sempre bem-vindos. Ele que disponibiliza sempre os espaços, nos autoriza para que nós possamos usar esse espaço para poder fazer essas palestras. Quero também ressaltar o pessoal da equipe da TV Câmara, da Elecamp, que tem me auxiliado bastante, e dizer para você que hoje é um momento especial, é uma coisa diferente, vocês nunca viram o que vai acontecer aqui. Até eu estou ansioso para saber o que vai ter. Jarbas, um abraço por você estar sempre nos prestigiando, viu? Muito obrigado. O Jarbas é assessor do vereador Artur Orts, e está sempre nos prestigiando em todas as atividades que fazemos nessa Câmara. Eu gostaria agora de dizer para vocês, vou passar a palavra, acho que para o Rossini, né? É para a Leila? Então, eu só quero agradecer mais uma vez vocês, muito obrigado, muito obrigado mesmo, vocês estão tendo oportunidade. Muitos não tinham visto ainda esse vídeo institucional que fala da história de Campinas, que é a nossa história. Então, é bom vocês guardarem e levar para casa. Nossa, eu vi como foi montado, o que era, como era antigamente, e como chegou o CST, uma prefeitura, mesa de vereadores, e hoje você vê que nós temos 33 vereadores lutando, lutando, e fazendo leis, e fazendo o melhor para a cidade de Campinas. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e uma boa palestra para vocês, viu? Bom dia. Novamente, a gente agradece, em nome do CEE e dos Jovens Aprendizes CEE, a parceria com o ELECAMP, através do Sr. Roberto, com o vereador Rossini. Agradecemos muito o dia, em nome do palestrante doutor Carlos Eduardo Abrão. E é uma honra para a gente estar aqui recebendo a oportunidade de construir o conhecimento dos nossos jovens. Vocês ajudam muito a gente, sempre, na construção do conhecimento dos nossos jovens. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra, neste momento, o vereador Luiz Carlos Rossini. Bom dia. Cumprimentar o Betão, diretor da ELECAMP, a Leila Veríssimo, e em nome dela, toda a equipe do CEE. E eu quero destacar a importância do trabalho que o CEE desenvolve quando organiza, que não é fácil fazer isso, e possibilita e cria oportunidade para que jovens aprendizes possam estagiar nas empresas, iniciando, certamente, uma carreira profissional promissora. É um momento de aprendizagem. E é muito interessante a proposta do CEE, nessa parceria com a Câmara, através da ELECAMP, de também propiciar momentos de reflexão sobre diversos temas que são importantes, não apenas para a vida profissional, mas para a vida pessoal, para o projeto de vida de cada um de vocês. Quero também cumprimentar o meu amigo, o doutor Carlos Eduardo Cantúcio Abraão, que aceitou o convite de vir aqui falar conosco, desenvolver uma dinâmica interessante, partilhar com todos nós aqui o seu conhecimento, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Quero, em nome do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, e de toda a Câmara, dar mais uma vez as boas-vindas a vocês. Nós entendemos que, quando a Câmara abre esse espaço para que cidadãos de Campinas, até de municípios vizinhos, possam estar aqui ocupando, usando, usufruindo esse espaço que é de vocês, a Câmara de Campinas, a gente chama aqui a Casa do Povo. Então, sintam-se em casa para uma atividade que, certamente, vai ser enriquecedora para vocês. Eu sei que vocês chegaram cedo, até agradeço a paciência, o respeito, como vocês estão se comportando, até porque essa sessão está sendo transmitida ao vivo. Além de vocês, muitas pessoas que estão nas suas casas vão poder também receber essa informação, e, para isso, às vezes, a gente tem que aguardar a grade de programação, ter horário certo para entrar, às vezes, a gente tem que esperar um pouquinho. Mas eu tenho certeza que vai ser um momento muito rico, eu estou feliz, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Tenhamos todos um bom e feliz dia. Agradecemos a participação dos componentes da mesa e solicitamos que dirijam-se à plateia para o início de nossa palestra. Doutor Carlos Eduardo Cantúzio Abraão é médico, sanitarista e educador em saúde pela Unicamp, especialista em gestão ambiental pela USP, terapeuta comunitário, psicoterapeuta corporal e servidor público estadual e municipal, exercendo suas atividades no sul de Campinas. Obrigada a todos pela presença. Fiquem agora com a palestra Saúde e Meio Ambiente. Obrigado. Um bom dia. É um prazer e uma honra estar aqui. Agradeço especialmente ao vereador Rossini, Roberto, Leila, e realmente a presença de todos vocês. Na saúde pública em Campinas e em outras regiões, nós trabalhamos com a promoção de saúde, prevenção de doenças. E a medicina chinesa, ela cultiva muito o fortalecimento da força vital. E, para isso, usa de exercícios corporais. E eu queria saber se vocês aceitam que nós façamos um exercício corporal rápido, que tem duas partes, eu faria uma parte agora, para a gente aquecer e para a gente expulsar doenças. Eu sei que está todo mundo saudável aqui, isso é ótimo, mas, na medicina chinesa, eles propõem que haja uma circulação de energia, que você amplifique a sua respiração e, com isso, você elimine possibilidades de doença. Vocês aceitam? Está bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a música de roteiro, vou descer aqui embaixo, e aí eu quero convidar que vocês possam, ao ficarem em pé, poder ocupar um pouco melhor o espaço, porque nós vamos trabalhar não com muito movimento, mas com algum movimento do corpo. Então, nós vamos fazer o Xangong. Xangong com dois níveis, o nível 1, expulsão de doenças, nível 2, nutrição do organismo. Eu vou ficar aqui embaixo e vocês vão seguindo. Tem uma metáfora de símbolos que estão por trás dos movimentos. E aí vocês só vão ver eu fazer e faz igual. Ocupar um pouco o espaço aqui, separar um pouquinho, ir lá atrás e vamos em frente, tá bom? treinamento perfumado, nível 1. Treinamento perfumado, nível 1. Pessoal, vamos lá, então. Os dois pés bem presentes no chão, paralelos, abertos aproximadamente na largura do ombro. Preparação. Dragão Habana Calda. Fênix Balança a Cabeça. Fênix Balança a Cabeça. Fênix Balança a Cabeça. Templo perfumado. As mãos tocam a sítara. Separar as cabaças. Templo perfumado. Vento balança as folhas de lótus. 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 Remando para cruzar o mar. Vento balança as folhas de lótus. 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 Se inscreva no canal. 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 Não acabou ainda a participação do doutor Abraão. É que a gente combinou esse momento de aquecer. Para a nossa cultura isso parece estranho, mas a medicina chinesa é milenar, medicina oriental. E essas práticas, esses hábitos chineses cultivam diariamente. E essa atividade que nós fizemos agora, ela é desenvolvida todos os dias nas escolas, em todos os níveis na China. Talvez por isso, a China, com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, mais que 7 Brasis, consome menos remédio e medicamento do que o Brasil. A medicina, a medicina, a medicina, esses exercícios, essa prática de exercício promove saúde. E eles conseguem ter menos doenças do que nós, com 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, às vezes em condições não de progresso, conforto, como a gente tem aqui. Gente, como é que nós combinamos aqui um... O tema da palestra, desse encontro, é saúde e meio ambiente. Nós havíamos programado fazer esse evento na Semana do Meio Ambiente. Aí, por uma questão de agenda, não foi possível. Então, nós vamos, como se fosse um prolongamento da semana, que é o momento de a gente refletir sobre como é que nós devemos preservar o meio ambiente, a importância de viver num ambiente ecologicamente equilibrado, limpo, saudável, como isso afeta a nossa vida. O ambiente onde a gente vive afeta a nossa vida, para o bem e para o mal. Obviamente, se você vive num ambiente adequado, equilibrado, limpo, saudável, vai te afetar para o bem. Mas eu queria rapidamente fazer uma introdução, combinei com o doutor Abraão. Eu vou dar uma contextualizada e depois ele continua como médico e sanitarista que é a essa reflexão. Voltando aqui, gente, a humanidade está diante de diversos desafios nesse século XXI, nesse início do terceiro milênio. E talvez um dos maiores seja como é que a gente consegue promover a saúde do homem a partir das alterações que a gente percebe no meio ambiente. As ações humanas têm interferido no meio ambiente e isso tem tornado a tarefa de promoção da saúde cada vez mais difícil. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo para ver como é que a gente enfrenta isso. Eu sou vereador pelo Partido Verde em Campinas, presido a Comissão de Meio Ambiente da Câmara e sou autor da lei que cria a Semana de Meio Ambiente de Campinas, que é todo ano, próximo ao dia 5 de junho, que é o Dia Mundial de Meio Ambiente, a gente tentar fazer com que escolas, empresas, associações, igrejas, parem para refletir e discutir assuntos relativos ao meio ambiente. Eu queria agora convidar vocês, nós vamos fazer uma pequena viagem, como se nós estivéssemos embarcando numa nave do tempo, numa espaçonave para que a gente pudesse voltar e viajar no tempo. E nós vamos voltar no início do universo, voltar lá para, de 15 bilhões de anos atrás, o universo tal qual o conhecemos começou a partir de um abismo misterioso e fecundo, que os físicos chamam de vácuo quântico, e os espiritualistas preferem denominar fonte originária, energia originária. Com o passar do tempo, essa poeira cósmica foi se agrupando, originando a nossa galáctea, a Via Láctea. A Via Láctea, onde nós estamos situados, é uma entre as 100 bilhões de galáxias existentes no universo. Eu travo a língua aqui. E há 28 mil anos-luz, no centro dessa galáxia, na fase interna do braço espiral de Órion, agruparam-se ao redor do Sol uma estrela média, o nosso Sol, uma estrela média de quinta grandeza, é um entre os 200 bilhões de sóis existentes na galáxia. E ao redor do Sol começaram-se a formar Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, e, entre eles, um esplendoroso planeta azul e branco, visto do universo, essa obra admirável que chamamos de Terra. A Terra. Agora, continuando a nossa viagem na nossa nave do tempo, voltando e viajando por entre os planetas, ainda no universo, passando por diversos deles, vamos nos aproximando desse planeta fantástico chamado Terra. Vamos, chegando mais perto, entrar na sua atmosfera e fazer um mergulho para dentro do planeta para conhecer o que existe nele, ver as formas de vidas que ele existe. E, ao observarmos o nosso planeta, nós vamos encontrar uma natureza exuberante, com milhões de formas de vida, animal, vegetal, vivendo na mais perfeita harmonia, em equilíbrio ecológico. Vamos conhecer um pouquinho das riquezas do nosso planeta. E, ao observarmos o planeta, e, ao observarmos o planeta, Amém. E agora voltamos na nova, na nossa nave, vamos estacionar aqui, depois dessa curta, rápida viagem que fizemos no início da formação do universo, da terra, e hoje, para a gente refletir, como se hoje fosse o dia mundial do meio ambiente, o mundo inteiro reunido, pensando, e com essa pergunta para responder, o que é que nós estamos fazendo com o nosso planeta Terra? Você pode mudar de casa, de rua, de bairro, de cidade, de país, mas não pode mudar de planeta. A Terra é a nossa casa comum. Como é que a gente está cuidando dessa casa? Na história, em toda a história da humanidade, nesse breve intervalo dos últimos 100 anos, nós, seres humanos, tornamos a maior ameaça à natureza. Todas aquelas formas de vida, além da vida humana, estão ameaçadas por ação, principalmente do homem, pelo nosso modelo de desenvolvimento, pela nossa... e nós dizemos que somos animais racionais, mas pela nossa irracionalidade. e as ações do homem têm provocado consequências para o meio ambiente e para a terra. Nós somos capazes de mudar paisagens, cavando minas, desmatando florestas. Isso aqui, antes, o nível era aqui em cima, cheio de árvores, olha, para extrair recursos minerais. Nós adotamos padrões insustentáveis de extração da natureza, dos recursos minerais, naturais. Adotamos um padrão também sustentável de produção e consumo, além da capacidade de reposição do planeta. Se a humanidade continuar consumindo no mesmo ritmo que nós consumimos hoje no mundo inteiro, alguns países em uma escala maior, nós estamos colocando em risco a sobrevivência da vida no planeta. O planeta não suporta mais. Nós já exaurimos a capacidade até de restauração natural do planeta em muitas regiões, e as consequências estão aí. A humanidade descarta na natureza, anualmente, cerca de 30 bilhões de toneladas de lixo. Aquilo que nós produzimos na nossa casa, aqui em Campinas, nós produzimos nas nossas casas mil toneladas de lixo por dia. Sabiam ou não? Cada pessoa, em média, produz um quilo de lixo por dia. E isso depois é devolvido para a natureza. E se isso não é feito num processo adequado, isso vai causando problemas sérios para o meio ambiente. Por isso é preciso rever, inclusive, o nosso padrão de consumo. Nós temos um problema sério, e a nossa cultura, nesse modelo capitalista, materialista, nos leva a isso. Nós confundimos desejo com necessidade. Eu tenho desejo de trocar de carro todo ano, mas eu tenho necessidade de fazer isso. Nós temos desejo de ter o iPod, iPad, não sei o quê, moderno, com mais recursos. Cada semana surge uma coisa nova, mas temos necessidade de fazer isso. Tem gente que abre seu guarda-roupa lá, deixa eu ver qual é das 100 camisas que eu vou colocar a camiseta. Tem gente que consegue ter isso, mas precisa disso. E vai acumulando, acumulando, a gente precisa rever isso. Isso aqui é um rio, e quando o descarte do resíduo não é feito de forma adequada, olha as consequências. Isso aqui é um rio em Jakarta, na Indonésia, sabe? Isso aqui é um rio. Dá para perceber que é um rio, não é? Olha só o que tem de resíduo aí, lixo. Aqui foi na Amazônia, num momento de seca, lá no Lago do Rei. Aqui é só peixe morto, não é? O Brasil possui mais de 80 milhões de pneus descartados, montanhas de pneus. Hoje já existem técnicas que estão sendo recicladas, reutilizadas, e no mundo são produzidos cerca de 900 milhões de pneus no mundo. E depois de usado, nós desenvolvemos a cultura do descartável. Descartar. Desde objetos, bens materiais, até relacionamentos. Até os nossos relacionamentos são descartáveis hoje? Fico com um, fico com outra, fico... E, às vezes, o nosso relacionamento é virtual. Quantos amigos você tem? Tem uns 300 lá na minha. Mas e aí? De olho no olho. Quantos você tem? Dá para contar na mão? Mas a gente tem que rever essa cultura do descartável. Até porque a amizade talvez seja uma das coisas mais preciosas que a gente pode conquistar ao longo da nossa vida. Mais do que perguntar quantos anos você tem, se você perguntar quantos amigos você tem, isso mostra quem você é. Porque a amizade é uma coisa que você conquista. E aí, só para introduzir um pouco o nosso tema, hoje moramos na cidade, no ambiente urbano, e todas as cidades hoje têm que enfrentar muitos problemas provocados por esse comportamento, essa cultura humana. Primeiro, um dos desafios a enfrentar, poluição. Cada vez mais poluímos mais as nossas cidades. Poluição do ar, do solo, poluição visual, poluição das águas, poluição sonora. Hoje a gente vive direto num monte de ruídos. A gente não se dá conta, mas isso está afetando a nossa saúde, estresse, depressão, irritação, por conta de excesso de ruído. Aqui em Campinas eu tentei ajudar, eu sou autor da lei do pancadão. Tem gente que fica bravo comigo, mas alguns me agradecem, porque aquilo era um inferno, um desrespeito. Todo mundo tem direito ao lazer, saudável. Mas o meu direito ao lazer não pode interferir no direito ao sossego, à tranquilidade do outro. Isso é civilidade, isso é cultura, educação. Mas, de qualquer forma, a poluição sonora também é uma forma de poluição. O problema dos resíduos sólidos, isso que eu acabei de falar. Campinas produz mil toneladas de lixo por dia, lixo residencial. O aterro delta que a gente estava mandando, agora vai retomar um pouco, mas não dá mais para mandar para aterro. O que a gente faz com esse lixo? É possível diminuir essa geração de lixo? Será que nós conseguimos produzir menos lixo nas nossas casas? Como é que a gente faz isso? Além de reduzir a geração, nós temos que, os três R's, redução, reutilização, reciclar o que é possível. Vivemos problemas de enchentes, erosão do solo, inversão térmica, mudanças de temperatura por conta das mudanças climáticas, ilhas de calor, chuva ácida. Toda a poluição vai para a atmosfera, os gases ficam nas nuvens. Quando chove, é um banho de chuva ácida em cima das culturas, da agricultura, nas nossas casas, a gente, às vezes, também tem contato com isso. E um dos grandes problemas e desafios da cidade é a ausência de saneamento. O que é saneamento? Saneamento é um conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições ambientais com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. Eu vou passar rapidamente alguns dados, mas a maioria das cidades não cuidam da função de desenvolver as ações de saneamento adequadamente. E o saneamento básico, que a gente chama, significa garantir água tratada, de qualidade potável para todo mundo. Campinas, felizmente, consegue fazer isso. Coleta e tratamento de esgoto. Não deixar esgoto, a sal é aberto, e tem que tratar, não pode jogar no rio. A questão do lixo, resíduo sólido, drenagem urbana, as águas pluviais, quando chove. Hoje, por falta de cuidado, planejamento, ações na área de drenagem, se chove e tem chovido, às vezes, intensamente, já inunda casas, faz problemas sérios em algumas regiões. E outra ação de saneamento importante é controle de vetores, que a gente chama os vetores que podem promover, provocar doenças. Vocês conhecem algum vetor que pode provocar doença? Os ratos são vetores. Leptospirose, sabia ou não? O mosquito pode ser um vetor de doença? E faz parte do saneamento como controlar e evitar o crescimento desses vetores. Gente, um bilhão e cem milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. É um desafio que está colocado para a humanidade. 2,6 bilhões vivem sem saneamento básico, sem essas providências que as cidades deveriam fazer, tratar o lixo, o esgoto adequadamente. Por falta de água adequada tratada, 80% das doenças em países em desenvolvimento. Quer dizer, a falta de água tratada provoca 80% das doenças em países em desenvolvimento. A diarreia, vocês sabem o que é a diarreia? Sabe, não é? Caganeira. Gente, mata 1,4 bilhão de pessoas, de crianças por ano no mundo. Além da desnutrição, malnutrição, que também é responsável por muitas mortes. 5 mil crianças morrem diariamente no mundo pela falta de saneamento. Todo dia, 5 mil crianças morrem porque não têm condições adequadas de saneamento. 1,4 milhões morrem por ano de diarreia antes de completar 5 anos de idade. Os países do G8, Canadá, França, Alemanha e Itália, há mais de 20 anos, priorizaram como principal ação investimento em saneamento. Priorizar as ações de saneamento, porque isso é saúde, é promoção de saúde. No Brasil, 15 crianças de 0 a 4 anos morrem por dia por falta de saneamento básico. Então, esse é um desafio que está colocado para a humanidade, para os governos, para a sociedade, e é uma coisa que a gente tem que pensar. Esse tipo de situações, a gente não pode conviver mais com isso nas cidades. Por isso, hoje nós estamos aí, todos nós, mobilizados para tentar combater a dengue, o zika vírus e a chikungunya, não é ou não? Por que que essa doença tem surgido com força, proliferado e fugindo até o nosso controle? Por falta de condições adequadas de saneamento. O criadouro desses mosquitinhos aqui são o quê? Principalmente locais onde tem depósito de lixo, entulho, e onde as pessoas deixam água, fundo de vaso, pneus. Dentro das nossas casas, hoje, as pessoas têm se conscientizado e têm eliminado esses criadouros. Mas, fora da nossa casa, tem gente que pega latinha de refrigerante, cerveja, acabou de tomar pumba, joga no terreno baldio. Ali vai ser um criadouro, tampinha de qualquer coisa. Então, às vezes, a falta de cuidado adequado provoca tudo isso. Então, eu vou passar para o Abraão tentar nos ajudar a responder essa pergunta. Como prevenir as doenças ambientais? Aquelas que são geradas, provocadas, por conta das condições inadequadas do meio ambiente, principalmente a falta de saneamento. Eu só fiz essa... Para a gente ver que nós somos seres de um planeta único. É a nossa casa, a terra. E o que o pessoal faz do outro lado do mundo afeta a qualidade de vida aqui, porque nós vivemos em um ambiente fechado. A poluição atmosférica, muitas vezes, viaja milhares de quilômetros. Talvez hoje a gente possa estar sentindo o efeito de uma poluição que foi produzida em outro país. Então, esse pensamento tem que ser coletivo, global, mas, assim, como um lema de todo ambientalista. Nós temos que pensar globalmente, porque a nossa ação tem consequências no todo, mas nós devemos agir localmente. O nosso espaço, o nosso local para agir é onde a gente vive. É na nossa casa, é na escola, é na empresa, é no nosso bairro, na nossa cidade. E vai depender da mudança de comportamento de cada um de nós, para que a gente consiga enfrentar esse desafio que está colocado aí para toda a humanidade. Então, era só essa reflexão que eu queria trazer e provocar em todos, e agora eu devolvo a palavra para o doutor Abraão. Quer fazer a palavra aí? Bom, obrigado, Alcine. Doenças ambientais. Quais são as doenças ambientais? Fica muito evidente dengue, chikungunya, zika, mas a gente tem mais problemas além desse. Eu queria saber do pessoal aqui como é que faz para conectar o áudio e o vídeo. Esse áudio aí eu não vou conseguir, eu precisava daquele outro que ele... Se eu tenho aquele cabinho... E aquele cab... Obrigado. Tinha... USB? Tem aqui, ó. Tá, vamos ver se funciona. Uma variação que eu quero mostrar para vocês, do que o Rossini trouxe, que é uma animação científica de um laboratório nos Estados Unidos. Então, desculpem que está em inglês, mas eu quero convidar vocês a darem uma olhadinha nessa evolução, saindo de 10 milhões de anos-luz de distância da Via Láctea, que é aí, até chegar no quárter, dentro do átomo. Dá uma olhadinha, então, nisso agora. Via Láctea. 100 milhões de anos-luz. O Sol começa a aparecer. O Sistema Solar. Parte da órbita de Vênus. Parte da órbita da Terra. A Terra é a órbita da Lua. Indo para o sul dos Estados Unidos. Flórida, onde fica o laboratório que fez essa animação. O laboratório de altos campos magnéticos. Estamos descendo agora na vegetação, numa árvore. Uma folha. Agora, dentro da estrutura da folha. Núcleo de uma célula. A cromatina dentro do núcleo. O DNA. Um elétron dentro do átomo de carbono. Dentro do núcleo. O núcleo do carbono de átomo. Um próton. E um quarks. Retornando. Saindo da intimidade da matéria. E indo para o universo. Essa é uma síntese do processo de vida. Que o planeta Gaia, Terra, viva. Incorpora. A vida. A vida. cem mil quilômetros. A Terra e a órbita da Lua. A órbita da Terra. E Vênus. Mercúrio, Vênus, Terra. Sistema solar. E nós, na imensidão do universo. Quem somos nós? Ok. Eu queria passar por alguns desses temas. Não sei se a gente vai conseguir falar de tudo isso, mas vamos dar uma passada. Nessa questão, por exemplo, que há bem pouco tempo desconsideravam, o fato de que esteja havendo um aquecimento do planeta. Há bem poucos anos atrás, os ambientalistas eram desacreditados ao dizer que estaria havendo, em função do efeito estufa, um aquecimento do planeta. Hoje, as evidências naturais estão mostrando que há um processo de aquecimento relacionado ao efeito estufa, que vocês sabem, produção de gases do efeito estufa, relacionado à ação antrópica. Quando o vereador Rossini fala nós, eu gostaria de poupar-nos, vocês jovens que acabaram de entrar nesse processo de vida, de sermos responsabilizados pelo descalabro que está montado aí no planeta. Vocês, nós, não somos diretamente responsáveis, a não ser no nível local, por exemplo, na questão do uso da água, o desperdício de resíduos, o consumo, isso está na nossa governabilidade. Mas existe uma série de processos instalados no planeta, como, por exemplo, todo o processo industrial, e vocês viram que no hino de Campinas isso é glamourizado, então o crescimento, o desenvolvimento e o progresso. No entanto, é muito importante que vocês, jovens, atores do futuro, possam estar bem conscientes para que consigam remanejar algumas trajetórias que a humanidade nos colocou. Então, eu quero, assim, que aqui a gente possa dizer, nós somos responsáveis pelo futuro, sim, temos limitação em ação em algumas questões, como, por exemplo, o aquecimento global, e temos uma missão estratégica a cumprir no dia a dia. A questão do aquecimento global tem a ver com o aumento do nível de água dos oceanos e a intensificação do que já se observa, que são os exilados ambientais, populações que, em função de catástrofes ambientais, inclusive na nossa cidade, recentemente, sofrem e passarão a sofrer em função dos desequilíbrios ecológicos. Isso é de uma gravidade importante, e, no entanto, eu não posso responsabilizá-los. Vocês não têm nenhuma responsabilidade direta sobre isso. Mas tem ao refletir e ajudar na mudança de comportamento. A questão da água, o Cine já comentou, muito importante, a água é a sustentação da vida. Sem água, não existe vida, tanto que, ao procurar vida em outros planetas, os cientistas estão buscando a presença de água. Então, a água é vida. E, hoje, nós temos, claro, a importância de preservar a água. Campinas, por força de ações do Ministério Público, hoje, conseguiu chegar no nível de tratamento de esgoto bom, ótimo até. No entanto, foi com muita luta. E nós precisamos preservar isso e ampliar. No entanto, o tratamento do esgoto é uma parte da nossa tarefa. Quando a gente fala da questão da produção de resíduos, eu que tive a oportunidade de presidir o Conselho de Meio Ambiente em Campinas, e moro aqui desde que nasci, vejo que a situação de resíduos em Campinas só piora. Porque é uma cidade rica, porque há um assédio do consumo e as políticas, infelizmente, eu faço parte do Poder Executivo, dentro da Secretaria de Saúde, tentei muito, principalmente quando o Antônio da Costa Santos, prefeito assassinado, iniciou o seu mandato, eu entrei como presidente do Condema, e nós tentamos mexer na questão do lixo. E eu posso dizer para vocês que, de lá para cá, as coisas só pioraram, infelizmente. Nós estamos pagando o caro para dar destinação ao lixo, a quantidade de lixo que a gente está produzindo aumenta, está aumentando. E os formatos de reciclagem e compostagem não se impuseram, não se implantaram. A reciclagem que a gente tem através das cooperativas, ela é irrisória e poderia ter um impacto importante na questão socioambiental. E, no entanto, há um poderoso lobby, eu tenho que dizer isso, que se locupleta do nosso comodismo. É muito mais fácil misturar tudo, botar no saco preto e botar para o caminhão levar, como se esse lixo fosse colocado num bota fora. Não existe nada fora do planeta. E o aterro delta, já esgotado. O aterro extra em Paulínia, caríssimo. Nenhuma política de compostagem. E uma política de reciclagem pífia. Essa é a realidade de uma cidade grande como Campinas, e isso se repete em várias outras cidades do país. É uma realidade que nós precisamos de mudar. E esse fenômeno é importante também, eu quero apresentar para vocês, ele está diretamente relacionado a um, algo que eu não sei se vocês conhecem esses números, ao crescimento populacional do planeta. Olha, prestem atenção nesses números. Para nós chegarmos no primeiro bilhão de seres humanos encarnados na Terra, nós demoramos 2 milhões de anos, em 1803. 130 anos depois, chegamos em 2 bilhões em 1933. Eu ainda não tinha nascido. Em 1963, eu já tinha nascido e estava com 8 anos. E aí nós chegamos em 3 bilhões de seres humanos. E desde que eu nasci, de 3 nós estamos, em 2013, com 7,2 bilhões de seres humanos, encurtando o tempo de demora para passar de 1 bilhão para outro. Então, isso é uma realidade planetária e é um fator, lógico, eu aqui não quero propagar um controle irrestrito de natalidade, mas nós temos que ter uma responsabilidade socioambiental com o planeta nessa perspectiva. E essa consciência aparece, por exemplo, na China, que é citada, e nós vamos ter que reduzir a veemência dessa curva de crescimento populacional no planeta, porque pode ser que o planeta não consiga sustentar. Deixa eu achar aqui uma... Onde está? Eu vou passar agora, então, um pequeno filminho que a gente fez, nos idos aí, tempos do início desse século XXI. Vamos ver se o áudio vai funcionar. Onde está a sua ideia? Vamos ver se o áudio vai funcionar. Vamos ver se o áudio vai funcionar. Onde está o alimento? A CIDADE NO BRASIL 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 E ele, naturalmente, como trabalhador da área, todo paramentado. Aqui, aplicação química e uma criança desprotegida. Eu, como sanitarista, não posso aceitar uma coisa dessas. E tento defender que nós possamos aprimorar o modelo tecnológico de controle da dengue nos centros urbanos, saindo do modelo químico-paternalista, onde a incidência de dengue é alta, a intervenção ambiental química muito alta, a eficácia da vigilância baixa. Em Campinas, nós temos uma boa vigilância, detectamos bem os casos, e uma intervenção ambiental, ecológica e sustentável baixa, que seria o quê? Telar caixa d'água, eliminar calha, criadores domésticos, e tudo o que depende do poder público, ferros velhos, terreno baldio, tudo isso. No modelo ecológico proativo, a gente vai ter, que foi o que passou a acontecer esse ano, quer dizer, houve uma intervenção maciça em criadouros, e vocês vejam que, felizmente, nós tivemos um nível de incidência de dengue bem menor. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que eliminar, sistematicamente, criadouros. Eu até defendo a ideia, infelizmente, de que a aplicação química tem um efeito pipoca. Como existe uma fantasia de que o veneno consiga matar todos os alados infectados com os vírus, o que não é verdade, a aplicação é feita indiscriminadamente. No entanto, quem conhece biologia sabe que a aplicação sistemática de venenos, ao longo dos anos, vai fazendo com que esses alados vão desenvolvendo resistência. E os alados resistentes, portadores de vírus, eles saem do lugar onde tem a nuvem de fumacê de química e vão para outro lugar. Então, eu tenho certeza que a aplicação química em larga escala espalha a epidemia de dengue, e eu observei isso aqui em Campinas. Infelizmente, foi voto vencido, vereador Rossini, quando a gente, na época, defendia que nós não aplicássemos nada de veneno de fumacê. E, infelizmente, o pânico, o imediatismo fizeram com que nós tenhamos tido várias e várias aplicações químicas. Então, na questão dengue, eu chamo atenção para a questão da poluição que a própria saúde pública faz quando aplica esses venenos, mas eu tenho que contextualizar que, por exemplo, esses venenos fazem parte de um conjunto de produtos químicos que nós estamos expostos. Então, se a gente tem as doenças infecciosas, por exemplo, eu não poderia deixar de considerar um trabalho que foi feito na Argentina, que admite a hipótese que a microcefalia possa ter relação com larvicidas colocados em larga escala na água de bebê. Larvicida que interrompe o crescimento da larva. Lógico, eu não estou querendo aqui fazer sensacionalismo, mas existe esse trabalho científico, e eu aqui, como médico de saúde pública, tentando ter uma posição isenta dos interesses econômicos conglomerados, eu tenho que dizer que a gente tem que estar atento também para essa possibilidade e não envenenar a água de bebê, ainda que seja por uma causa justa que seria para controlar a dengue. E aí, lógico, que quem produz os venenos, a indústria poderosa, ela vai achar muito bom que a gente tenha um vírus, para afastar a hipótese de que a exposição química da população é indene. Então, aqui, eu vou ter que chamar a atenção de que todo esse cenário de produção de resíduos, inclusive no ar, na água, nos alimentos, tem um peso grande na questão da formação do câncer. Infelizmente, eu não posso anunciar que a gente está num processo de controle do câncer. Infelizmente, nós estamos numa realidade, eu trabalho no SUS, e a quantidade de câncer que está aparecendo, ela vem aumentando sistematicamente. Câncer de variadas formas. E eu tenho que chamar a atenção para isso, que a saúde pública, ambiental e ocupacional tem que estar atenta para a interação. A doença que fica no meio é uma interação da vulnerabilidade das pessoas, e nessa curva de Gauss aqui embaixo, a gente vai ver que entre nós, nós não somos iguais. Alguns de nós são mais sensíveis e outros mais resistentes. E, nesse sentido, nós temos que ter uma postura rigorosa em relação aos agentes químicos. Por exemplo, a Anvisa, o controle de agrotóxicos nos alimentos, é de suma importância. E de nós tentarmos a agricultura orgânica, se possível familiar, isenta da produção, da colocação de agrotóxicos. A questão dos agentes biológicos, hoje nós estamos com uma situação preocupante em relação a dengue, doenças sexualmente transmissíveis, hepatites, a própria AIDS, entre vocês jovens, por exemplo, o uso do preservativo, são de fundamental importância, porque agente biológico, vírus da hepatite B, é reconhecidamente um agente cancerígeno. Então, nós temos que nos proteger do vírus da hepatite B. E nós temos, então, que estar atentos a esse conjunto de fatores que hoje agridem a nossa saúde, desde a terra-infância. Por exemplo, a aplicação química dessas substâncias a uma grávida, com certeza, poderá afetar o concepto. Causando o quê? Aumentando a incidência de malformações, aumentando nos primeiros anos de vida a incidência de leucemia, e quem fala isso é a doutora Silvia Brandaliz, hematologista do Centro Boldrini. Então, nós temos que ter uma postura rigorosa, criteriosa. A aplicação química de venenos dentro de casa deveria ser contraindicada, porque ela tem muito baixa eficácia no controle dos vetores, das baratas, e tem uma eficácia quase nenhuma em relação à dengue, globalmente. E não se pesquisa, de uma forma sistemática, quando a gente expõe uma população ao fumacê, por exemplo, se aumentou a quantidade de alergias respiratórias naquela população, se nos próximos anos as grávidas que foram expostas vão ter uma incidência aumentada de malformações congênitas, ou se os seus filhos vão ter aumento de leucemias. Então, são questões preocupantes que estão dadas, estão colocadas, e como sanitarista eu tenho que chamar a atenção para esse fato, para a gente poder usar de precaução. Aqui é o ciclo da água, vocês sabem, o ciclo da água carreia tudo o que você coloca no ar, na terra, e que vai para as águas. Felizmente, em Campinas, a gente tem um bom tratamento de água, mas, em alguns outros lugares não, e a pesquisa de residográfica de pesticidas, ela não é feita sistematicamente. Aqui vocês veem uma lavoura, aqui no São Domingos, a de cima, aplicada com agrotóxico, e a de baixo, orgânica, sem aplicação química. Vejam, é figo aí. Bom, eu quero apresentar mais um filminho, e a gente ir fechando essa parte. Deixa eu ver onde é que ele está. Eu tenho uma página lá na internet, que vocês podem acessar, é esse endereço ali. Ela pode ser que tenha alguns links quebrados, vocês me desculpem, que faz tempo que eu não atualizo, mas ela tem um filminho, que foi quando eu fiz a educação ambiental na Unicamp, e eu trabalhei com a questão do conceito de Gaia. Gaia é o nome que é dado à Terra como organismo vivo. E eu fiz aqui esse filminho. Dá uma olhadinha. E eu fiz aqui essa é a plateia. Quero dizer é que ele está vivendo a análise ambiental, tem uma olhadinha, que foi quando eu dei um filme de giro, O homem pode tapar os buracos do mundo, se for por você Pode inventar qualquer mundo, como um gabinete, se for por você Basta sonhar por você Acabou. O filme diz assim, Uma jovem, aos 4,5 bilhões de anos de vida, que poderá ter de nos expulsar para não se deixar destruir. Então, eu quero concluir com essa reflexão e ficar à disposição para ouvir vocês também, trazerem seus questionamentos, as suas afirmações, as suas verdades. Obrigado, Rocine, obrigado a vocês. Eu não sei se tem tempo, mas nós teríamos o nível 2 do treinamento perfumado Xangong. Gente, primeiro agradecer ao doutor Abraão, porque ele faz isso com paixão, é um dos maiores ambientalistas que eu conheço. Então, eu queria só, para a gente decidir juntos aqui, primeiro, se alguém quer usar esse momento para fazer alguma pergunta, se tem algum questionamento, alguma colocação a fazer, fique à vontade aí para o crescimento e enriquecimento do momento. E não havendo, se vocês estiverem dispostos, e a fim de continuar vivenciando essa experiência, na atividade inicial que nós exercitamos, foi para expulsar a doença, que ele falou, não foi? Isso. Tirar o que a gente tem de ruim, energia negativa, botar para fora. No nível 2, é nutrição, é nutrir a nossa mente, corpo e espírito de coisas boas, saudáveis. Se vocês estiverem... Quanto tempo? 15 minutos. Mais uns 15 minutinhos, vocês querem ou não? Vamos? Então, vamos lá, que legal. Treinamento Perfumado Nível 2 Treinamento Perfumado Nível 2 Sustentar as palmas e oscilar o quadril. Treinamento Perfumado Nível 2 Empurrar as palmas e mover o sopro vital. Tchau! 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 Tchau, tchau. As mãos deslocam a bola. As mãos desenham dois círculos. 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 Enrolar o fio de seda. As mãos desenham dois círculos. 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 Colher flor de lótus. Dominar o tigre e suprir o sopro. Balançar o bastão. Colher flor de lótus. Colher flor de lótus. Colher flor de lótus. Balançar o quadril. Colher flor de lótus. Colher flor de lótus. Colher flor de lótus. Mãos entrelaçadas desenham um arco. Colher flor de lótus. Música Oferecer flores. Música Música Espalhar flores. Música Música Punhos vazios movimentam o sopro. Música Música Os três sábios meditam. Música 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 Música